Ninguém aqui vai perdoar você enquanto você não conta essa história toda direito. É, conta a história dos seus romances aí. O Atilho, o Arnaldo, o Pedro, o Antônio, quem mais? Quer parar com isso? É você tão vulgar quanto o seu pai. Ai, qual pai? Você sabe o nome dele? Seja lá quem for, você me respeite porque eu sou sua mãe. Melhor não fosse. Melhor não fosse porque eu preferia mil vezes qualquer pai que me desse.